Pronto? Alô, o Adriano? Ele mesmo? Adriano, é amiga da sua esposa. Tô ligando pra avisar que a sua sogra morreu. O quê? A sua sogra morreu. Tá bom, muito obrigado. Meus sentimentos pra você. Tchau. Nossa, minha sogra morreu. Antes ela do que eu. Cacau Show, o chocolate para todos os momentos.